e meus queridos e queridas há um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal explicando para vocês que o google fotos ia deixar de ter o backup ilimitado e esse dia finalmente chegou a partir do dia 1º de junho de 2021 agora todas as pessoas não tem mais esse recurso ilimitado e você vai ter um limite de 15 gigabytes para fazer o backup das suas fotos e vídeos se você escolher armazenar no formato original isso vai acabar mais rápido ainda porque daí os arquivos são maiores e não vão ser comprimidos eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz na época aqui para quem quiser entender melhor mas eu vou explicar aqui também e vamos explicar quais as soluções que você pode fazer para agora ter o backup das suas fotos de uma forma segura e talvez como economizar um pouco desse espaço para não encher né o google fotos tão rápido e como é que vai ficar suas fotos antigas a gente vai explicar tudo isso aqui no vídeo para vocês mas antes da gente começar vou deixar aqui aqui na descrição o link do abtech pague menos para você economizar nas suas compras é uma ferramenta para google chrome firefox opera que tem testador de cupom automático comparador de preço diversos recursos mais de 100 mil pessoas utilizam você também encontra para utilizar no seu android e não se esqueça que além de tudo isso nós temos nosso grupo de ofertas aqui no telegram aonde são mais de cinco ofertas por hora tem cupom especial um monte de coisa legal então aproveita já tá tudo aí para você sair economizando tá bom para galera vamos lá é o seguinte que que acontece a não se esqueçam deixar o like maroto e se inscrever no canal também por favor ativa o sininho para receber as notificações também mas vamos lá gente como é que funcionava antigamente era assim o google fotos ele era ilimitado desde que você fizesse né o upload das fotos ou dos vídeos com uma compressão que o google te oferecia então se você aceitasse isso era ilimitado que era uma qualidade alta boa até 16 megapixels as fotos ele comprimir né para até 16 megapixels e o vídeo eu acho que era até full hd a 60 ou 4k então você tinha espaço ilimitado grátis não precisava pagar nada não precisava se preocupar a partir de agora tudo que você tinha de backup até o dia primeiro de junho vai ficar grátis não vai ser mexido a partir do dia primeiro de junho o que você fizer né de backup para o google fotos você começa a entrar aí na sua cota de 15 gigabytes é o seu limite chegou em 15 gigabytes ou ele não faz mais upload das suas fotos e vídeos ou você vai ter que pagar um serviço da google que a gente vai falar os preços aqui o que que eu acho qualquer melhor opção também e outras soluções tá bom além disso tem uma coisa que você precisa prestar atenção já no início a google fala que ela entende que 15 gigabytes dá em média para três anos de foto foto vídeo é uma coisa que vai comer muita memória do seu google fotos principalmente você grava vídeo em 4k 60 ou 4k 30 frames eles comem muita memória então essa é uma dica talvez você possa deletar os vídeos e salvar no outro local no hd externo para não comer tanto do google fotos dá para fazer isso também ou selecionar que ele não faça o upload dos vídeos para o seu google fotos a partir desse momento e aí você faz isso separado para não começar a cota tão rápido outra dica é que na hora que você vai fazer o backup você pode selecionar a qualidade de armazenamento alta que é quando o google faz uma compressão mas ainda assim a qualidade é boa ou a qualidade original a qualidade original ela vai comer mais rápido a sua cota porque a foto sobe sem porcento da foto a da forma que o arquivo foi tirado então ele come mais espaço do seu armazenamento então esse se você for utilizar vai mais rápido ainda então a primeira dica é olha isso e olha também os seus vídeos que você vai upar a partir de agora talvez pegar um outro serviço que é grátis também para você upar os vídeos enfim vai ter que fazer essa gestão ou salvar no hd local tá bom como é que vai funcionar o serviço da google antes da gente falar dos preços a becker que que eu posso fazer para continuar tendo graça não tem mais o que você fazer todos os serviços hoje em dia de backup de fotos e tal eles dão alguns dão um espaço grátis às vezes cinco giga como iCloud mas depois eles começam a cobrar então o que você pode fazer se você quiser de qualquer forma não pagar nada é pegar esses serviços e dividir as suas fotos entre esses serviços só que você vai ter que fazer a sua gestão isso é um porco né então sei lá você usa o Google até 15 gigas depois você faz um ar cloud até cinco gigas depois você pega um andrade da Microsoft eu acho que eles dão cinco gigas aí você usa cinco gigas vai quebrando esse backup entre os serviços até onde você conseguir só que não é bom para fazer sua gestão de fotos vai ficar tudo espalhado né então vai depender do que você quer essa é uma solução depois os serviços da Google a becker como é que vai funcionar o que que como é que cobra isso qual que é o valor agora se chama o serviço se chama Google One que é um serviço integrado da Google que você se você assinar você tem várias coisas você tem mais espaço no Gmail no Google Drive também e no Google Fotos é tudo compartilhar 15 gigas vai ser gratuito tem um plano de 100 gigas que é 699 por mês que você pode pagar ou 69 e 99 por ano você tem um desconto aí de 17 por cento depois tem um plano de 200 gigas que vai 999 por mês então 200 gigas de armazenamento aí você já tem acesso a especialista pode adicionar familiares também e mais benefícios aí de assinante que eles não detalharam aqui e você tem o maior plano de todos que é o de 2 terabytes de 2 terabytes você vai ter 34 99 por mês ou você pode pagar também com desconto 349 99 por ano e aí mesma coisa só que você vai ter dois terabytes que são dois mil gigabytes tá bom que a maioria das pessoas talvez não precise então essas vão ser as opções que você tem acima disso putback era preciso demais você tem que entrar em contato com a Google que daí são serviços mais caros mas tem outros serviços também pagos que você pode fazer a Microsoft tem esses serviços a Amazon tem serviço de armazenamento você tem o Flickr que era um serviço antigo de fotos e ainda ele agora ele tem armazenamento pago então você tem outras opções que você pode olhar Dropbox e assim por diante você tem que pesquisar o melhor preço outra opção além disso que você poderia fazer é fazer backups locais comprar um HD externo e salvar nesse você precisar nesse HD externo eu recomendo que você sempre tem a redundância então se você vai salvar no HD externo compre dois salva uma coisa no HD e outro de backup porque se o HD para de funcionar você não tem esse backup em mais nenhum lugar você se ferrou literalmente né você não vai ter aonde pegar essas fotos e vídeos e a gente sabe que foto perdida é uma coisa muito triste não é muito importante para gente você pode fazer isso se você quer algo mais complexo para armazenamento local você também pode utilizar o sistema de NAS que daí é um armazenamento um pouco mais complexo é um produto que você compra onde você coloca HD e ele é tipo um Google Drive local você pode acessar de qualquer lugar você tem armazenamento é uma gaveta que você depende do produto que você pegar mas você pode colocar vários HD e somar 20 30 40 60 terabytes vai depender da sua necessidade só que são produtos um pouco mais caros e você vai ter que estudar um pouco para implementar isso não é nada difícil eu já já fiz vídeo no canal falando sobre isso eu vou deixar o link aqui na descrição foi um produto da signology que eu recebi e eu tenho aqui o meu backup tá eu tenho aqui o praticamente 20 teras aqui local e uso o Google Drive também só que eu assino o Google Drive Business que daí ele tem armazenamento local armazenamento de foto que você pode checar também que não é o Google One é um outro serviço mas ele também não é limitado ele é mais para quem utiliza empresa esse tipo de coisa tá aqui é o que eu utilizo isso aqui então gente é assim que vai funcionar a partir de agora putz Becker Será que não tem uma empresa que vá trazer isso no momento que eu tenho visto é o caminho contrário tá antes as empresas estavam tentando dar o máximo de espaço ilimitado Google principalmente né que já fazer isso até pouco atrás só que elas agora estão voltando atrás as empresas estão cortando isso até o Google Business ele tinha um plano ilimitado antigamente no Google Drive agora não tem mais agora todos os planos tem um certo limite de espaço porque é muito caro manter isso e as empresas tem um custo alto com isso então elas estão cortando essa coisa ilimitada porque nada no mundo realmente é ilimitado a gente sabe que o custo é alto para as empresas e elas estão começando a colocar essas limitações e a cobrar por isso eu acho que sinceramente esse plano aqui de 100 giga vai atender a maioria das pessoas você vai pagar vai 70 reais por ano eu acho que vale a pena o seguinte você talvez fazer o backup do mais crítico para você ter a redundância então você compra um HD maior salva a maioria das coisas no seu HD mas o que é crítico as fotos os vídeos seja lá o que for documento não ocupa muito espaço que você não pode perder de qualquer forma você salva isso ou no Google Drive que você pode pegar né um plano é um outro serviço um dropbox seja lá o que for ou no Google fotos também você deixa a salva essa redundância e as coisas mais pesadas talvez local e aí você faz essa divisão porque é sempre importante o o ideal que você tenha um backup na nuvem porque se você mesmo que você tenha dois HD se alguém Deus livre assalto a sua casa ou tem um incêndio alguma coisa uma enchente sei lá você pode perder os dois as duas redundâncias até de uma vez então o ideal é que você tenha sempre algo na nuvem aí você contrata talvez um serviço menor para salvar as coisas mais importantes na nuvem e local você deixa a maioria das coisas que algo que você perder o mais importante vai estar na nuvem de qualquer forma tá bom mas essa é a realidade que temos para o momento infelizmente acabou-se uma era né de backup de fotos ilimitados agora vai ter que fazer essa gestão aí com mais responsabilidade tá bom se você curtiu esse vídeo like maroto ativa o Sininho para receber as notificações não esquece de se inscrever no canal e também está lá o btec pague menos e seguir o nosso grupo de descontos no telegram eu soube que ele valeu e tchau tchau galera